Se desejar, gostaríamos de nos aprofundar um pouco mais nas próximas atrações, pois sempre quando nos reunimos, vemos que existem muito de vocês já sintonizando nessas novas frequências. Como sempre, se acostumar com essas vibrações aprimoradas não é fácil, e desse modo, apresentam muita dificuldade onde colocar seus pés nos dias de hoje. Fazer isso, significa em todos os sentidos da palavra, como manter um senso de equilíbrio possa para muitos se tornar uma coisa do passado. Ainda assim, este é apenas o começo do que alguém poderá achar um pouco assustador para contemplar, à medida que realmente está chegando a um ponto de não retorno, o ponto em que essas gotículas de luz irão se fundir em uma verdadeira tempestade. Desse modo, vamos lhe dar uma visão, a fim de torná-lo melhor preparado para o que está por vir. Irá procurar em vão, por quaisquer pista sobre exatamente quando e como esta tempestade baterá em você. Basta dizer que será num futuro muito próximo e assim, aconselhamos a todos que se preparem para serem um pouco sacudidos nesse interim. Como vê, está sendo preparado para receber esta tempestade com seu coração aberto e assim, será lançado e girado todas as direções no tempo que terá pela frente. De qualquer modo, não será para derrubá-lo. Será simplesmente uma maneira de ajudá-lo a receber verdadeiramente o dom da luz tão generosamente concedido a você num futuro muito próximo. Sabemos que isso será de pouco consolo para aqueles que mais sofreram a partir destas rodadas preliminares, embora mesmo assim, sabemos que não estaremos infligindo nada em cima de você de uma maneira frívola. Estaremos apenas ajudando da melhor maneira que pudermos e assim, esta agitação de energias será exatamente a melhor maneira de fazer isso. O que está chegando, é de tamanha magnitude que precisará de toda a ajuda que necessitar obter com antecedência, a fim de prepará-lo da melhor maneira possível, antes que chegue a sua porta. Vai chegar, como se de repente e como tal, quando for preciso, termos certeza de que estará bem preparado quando for anunciada a sua chegada. Será realmente um evento de proporções majestosas e como já abordado anteriormente, ninguém deixará de ser tocado por ele. E assim, como precursor e pioneiro, estará preparado para lidar com tudo isso de uma maneira que garanta não só a você, mas também a todos aqueles que optaram por seguir seus passos e encontrar-se não apenas de pé, mas também aplaudindo de seus próprios corações, quando tudo isso acabar. Mesmo que os ventos da mudança que continuam a assoprar em todo o planeta sejam interpretados como mais do que ferozes, às vezes, não estarão aqui para nivelar tudo no chão e deixar apenas resíduos na sua esteira. Não, estarão aqui para, literalmente, dar-lhe muito mais vento em suas velas para que todos em unísono se elevem, juntamente com o planeta. Então, tudo estará renovado em seus novos parâmetros e como tal, todos começarão suas vidas com um novo conjunto de coordenadas, que permitirá a todos uma orientação, para depois traçar um novo rumo. Como sempre, falamos em enigmas, todavia vamos terminar esta mensagem, dizendo que está tudo em boas mãos e que estarão muito bem protegidos. São extremamente vitais para toda esta operação e não desejamos que nada dê errado com nenhum de vocês. Então saiba que mesmo que a velocidade e a ferocidade da tempestade possam parecer assustadoras quando aparecer no horizonte, lembre-se que não haverá nada a temer. Não será seu inimigo que estará lá. Será simplesmente o mais poderoso aliado nunca encontrado nesta jornada, e como tal, pedimos a todos para receberem de braços, e na verdade com seus corações abertos. Música Música Música